Dando andamento ao projeto de descentralização de ordens de reuniões do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a entidade sindical veio a Divinópolis, no centro-oeste do Estado, para mais uma reunião com a categoria. Entre os assuntos discutidos, um dos mais polêmicos, a bonofardamento, também a questão das progressões de carreiras, equiparação de salários, entre outras reivindicações. Uma Assembleia Geral da categoria para deliberar em relação aos movimentos protestando contra certas medidas do governo. Do meu lado, eu converso agora com Gilberto Silva, ele que é investigador aposentado. Gilberto, mesmo você sendo aposentado, você continua filiado do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Que tipo de representatividade significa para você o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na sua vida profissional mesmo aposentado? Bom, eu acho que toda classe tem que ter o seu sindicato, os seus representantes. E eu aposentei há oito anos atrás e continuei filiado e pretendo continuar filiado. Porque eu acho que quando a gente não tem um representante, acaba que nós perdemos muito com isso. Principalmente no nosso ganho salarial. Então, eu acredito assim que as pessoas que estão aposentando e os que estão na ativa, devem a todo momento conseguir mais pessoas para ir para o sindicato, filiar ao sindicato e os que estão jamais saindo, principalmente os aposentados. Que avaliação você faz sobre os trabalhos do Sindipol nas questões das reivindicações para os policiais civis e as vitórias dos últimos anos? Bom, há muitos anos atrás, que eu já fazia parte, eu nunca vi um outro representando o sindicato, no caso, o que se encontra agora, com tanta garra e determinação. A gente sabe que precisa melhorar muito, mas eu vejo assim que o sindicato tem batalhado muito pela classe. E isso para nós é importante. Por isso que eu ainda não saí, não vou sair e vou tentar ainda conseguir outras pessoas que possam filiar o sindicato para a gente ter mais força junto ao governo do Estado. Muitos filiados e não filiados reclamam e dizem que o sindicato precisa cobrar mais do governo para as reivindicações. Como você avalia essas afirmações e como que a categoria deve participar do sindicato? Bom, acho que a cobrança sempre deve existir. Eu falei agora em pouco que eu acho que cobrar, exigir, é muito mais fácil do que a gente fazer a nossa parte. E a primeira parte é a gente apoiar o sindicato, se filiar ao sindicato, termos um representante da nossa classe na Assembleia para que nós tenhamos força junto ao governo e a gente conseguir as nossas reivindicações. Presente também nessa reunião de descentralização das decisões do Sindipol-MG, desta vez na região centro-oeste do Estado, em Divinópolis, o delegado aposentado Joaquim Antônio de Souza. Joaquim, conta para mim qual é a melhor estratégia no atual cenário político para que a Polícia Civil de Minas Gerais seja efetivamente valorizada. Nosso pensamento, a nossa convicção é de que a Polícia precisa de resolver os problemas de ordem administrativa para que as entidades de classe possam vir a trabalhar em parceria e em união, buscando o bem comum da Polícia Civil e, em consequência, a melhor qualidade da segurança pública para a sociedade. Então, eu acredito, sou convicto, de que o primeiro processo é todas as entidades concentrarem forças, unirem em razão do objetivo comum chamado Segurança Pública de Minas Gerais. Diante dessas demandas agora também de decisões do governo a favor da Polícia Militar, por exemplo, do fardamento, do abono do fardamento em detrimento da Polícia Civil e dessa AGE, quais são os próximos passos daqui para frente, depois que a gente fez essa AGE? Olha, infelizmente, todo governo, como toda entidade, ela está susceptível a decisões equivocadas, errôneas, que eu tenho certeza plena e absoluta, que não realiza nem demonstra o pensamento do governador. Foi uma infelicidade essa priorização, o processo deve ser feito em igualdade de condições, nós temos que manifestar e mostrar para o Estado, não como forma de revanche ou como forma de insubordinação, mas como forma de mostrar a nossa indignação com essa atitude que fere o princípio da igualdade de direitos e a igualdade de deveres e obrigações.